Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio, te deixar bem atualizado sobre o mercado de transferências do Tricolor. Já tem uma novidade, uma notícia aqui de cara pra te atualizar. Campas, lembra que ontem, a sorte que eu botei a nota oficial do Grêmio aqui, Campas está de volta ao Grêmio. Pois é, risca tudo, Campas está de volta ao Rosário Central. Mesmo com a informação da própria diretoria gremista, o Campas está voltando pra Argentina. Já tirou detalhes? Antes te informo que esse vídeo é um oferecimento da ZAPEI. Olha só, cara, deixa eu ver aqui, ó, aqui ó, tem aqui, ó, 16 de janeiro. 16 de janeiro, a Monique colocou aqui bonitinho, 16 de janeiro e cara, tu ainda não pagou teu IPVA. Tu sabe que se tu for parado numa blitz, tu sabe que se tu for pego, tu vai te complicar. E mais, pra que deixar atrasar? Pega a barbada, o governo gaúcho está dando 24% de desconto pra quem pagar a vista. Mas tem que ser no cash. Ah, mas JB, eu não tenho no cash. Calma, calma. Olha só, com a ZAPEI tu paga na hora, pela ZAPEI, que é credenciada ao Detran e pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Pra ficar melhor a conversa, pra ficar melhor a conversa, o meu código, na hora do pagamento, bota o meu código JBFilho20 e tu tem 20% de desconto na hora do pagamento da ZAPEI. Então, baixa agora, de grátis, gratuitamente, a consulta, eles são credenciados ao Detran de boa, de barbada e tu, ao fazer o pagamento, bota meu código, parcela em até 12 vezes, usa o código, o desconto do governo e fica aí uma barbada, não te incomoda com o Detran. Gente, vamos lá. Pra ver como... Eu sempre falo isso, tá? Pra ver como a vida do repórter é difícil. Pra ver como tudo muda no futebol em 24 horas. O Grêmio soltou uma nota dizendo, olha, o Rosário Central não se acertou com o Campazio, não tem o que fazer, eles vão virar sócio no jogador, mas ele tá voltando. Tá no site oficial do Grêmio isso. E a verdade é que o Grêmio até deu um prazo maior. O Rosário Central compra, no início de dezembro, o jogador, 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais, pagaram à vista, 50% do carro. E aí ficou 50% do Grêmio, 50% do Rosário. Eles tinham até o final de dezembro pra se acertar com o jogador salário. Não tinham acertado, não conseguiram, não tinham chegado num acerto. E aí a situação, o Grêmio disse, olha, o Rosário, vou te dar mais alguns dias. Deram os primeiros 15 dias do mês pra que eles se acertassem. E o cara não conseguiu se acertar, o Grêmio esticou o prazo. Pois bem, o Grêmio anunciou que ele tava de volta. Só que à noite, o jogador chegou a um acerto com o Rosário Central. E aí, pra não complicar, o Grêmio podia mandar o cara voltar, mas como também não tinham, o Campazio seria o oitavo estrangeiro do Grêmio, já tem sete, seria o oitavo. Aí ia ter uma complicação, o cara não ia ser usado aqui e tal. O Grêmio disse assim, meu, vai pra lá, é melhor pra todo mundo, é melhor pra ti, é melhor pra ele e tal. E o Rosário, o Campazio tá voltando pro Rosário Central. Agora o que acontece? Ele é do time argentino, vai jogar o Campeonato Argentino, vai jogar as competições por lá, mas o Grêmio pode aproveitar-se dessa vitrine. Daqui a pouco chega uma promessa, uma proposta pro Campaz, metade do valor é Grêmio, metade do valor é dos caras lá na Argentina. Beleza? Uma informação importante. Uma informação importante. Olha só, todo mundo tá vendo que a pressão tá absurda em cima da direção do Grêmio. E eu digo mais, a pressão tá absurda em cima do Antônio Brum, a torcida e tal, o presidente Guerra costuma ser muito leal aqui em estar com ele, tem pressão sobre outros dirigentes, tem pressão no dirigente do marketing, por exemplo, mas o presidente Guerra sempre segura esses caras que ele confia. A pressão tá absurda em cima do Brum. E o Brum ontem já mudou um pouco o discurso. Ele fica brabo, irritado, quando vem três, quatro vezes a mesma pergunta, ele diz assim, gente, é claro que eu sei que só quatro reforços não dá, mas é o que a grana permite no momento. Ontem teve reunião do presidente Alberto Guerra com os vice-presidentes, tá? Os vice-presidentes todos e o presidente Alberto Guerra numa mesa. E essa pressão tá gerando resultado, tá? De todos os lados, seja do Calef, que deu uma entrevista maravilhosa no canal do Meneghete, Leonardo Meneghete aqui, procura lá, o Calef falou tudo, incluindo que o presidente não queria o Soares, falou das brigas, que ele e o presidente ficaram sete meses sem se falar, o vice, o futebol e o presidente. Só que não só essa pressão do Calef, mas toda a pressão da torcida dizendo que precisa de reforços para libertadores. E o que tá vazando no Grêmio é o seguinte, eles vão achar dinheiro pra contratar. O presidente tava com o discurso, inclusive, dizendo assim, não, olha só, gente, ele falou na Rádio Guaíba isso, eu não posso, eu gastei oito milhões de dólares no ano passado, eu não posso gastar oito milhões de dólares sempre. Pois é, o que tá se dizendo no Grêmio é, eles vão antecipar alguma receita, antes de televisão, cota de televisão, cota de patrocínio, pegar um empréstimo, o Grêmio vai dar um jeito, porque a pressão tá absurda. E é isso que estão dizendo. Nós poderemos ter alguma novidade. Por isso que o Bruno falou o dinamismo do futebol. Ele disse, não, o que eu falei naquele momento era a situação naquele momento. Agora o dinamismo do futebol já muda. É claro que eu sei que isso a quatro não serve. Por quê? Porque ontem a informação que eu recebi é que nesta reunião os caras definiram. Nós precisamos reforçar. E vão ter que fazer alguma coisa. Agora a dúvida é saber qual é a melhor estratégia. Se é buscar um patrocínio, chega lá, sei lá, ó, Banho Sul antecipa uma cota, ou qualquer um dos patrocinadores, qualquer um das pessoas, ou o Grêmio chega pra Globo e diz assim, Globo, antecipa uma cota de televisão. E aí, normalmente, quando a Globo te antecipa, ela vincula um banco e aí tem um juro, né? É óbvio, não vai ser almoço grátis. Mas o Grêmio vai fazer alguma coisa pra tentar trazer um pouco mais de reforço. Se vai conseguir, eu não sei. Mas que teve essa reunião, teve essa reunião. Então, são essas as últimas duas novidades do lado gremista. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.